A gente sabe que o brasileiro é muito diferente do americano. Ele tem comportamentos, gostos, hábitos completamente diferentes. Mas tem uma parada que me incomoda pra caralho quando a gente tá falando de cultura de tênis. Mas me incomoda pra caralho. Até entonou a voz aí. Não, há muito. Eu fico muito puto. Quando a gente tá conversando com gringo, e é uma coisa que eu já fiz e gosto muito de fazer, você vê que eles têm um carinho muito grande pelo Air Jordan 3. Porque o Air Jordan 3, o próprio Air Jordan 1, apesar de ser uma silhueta muito clássica, ele é meio que um catadão. Se você olhar pra ver, não era nada muito novo. A Nike pegou coisas que ela já fazia e misturou numa coisa só. O Air Jordan 3, ele é um projeto do zero. É algo que o Thinker Hatchfield fez. Ele tem uma história. Ele começou toda a tradição de contar histórias do Michael Jordan através dos tênis. De ter um tênis com significado, com storytelling. Inclusive é o tênis que o Michael usou dando aquela enterrada do concurso de Slandank que ele ganhou. Com o concurso de Dunk. Isso aqui é o Tênis. É, que é uma foto maravilhosa. Essa foto é iradasse. Essa foto é iradasse. Ele tá voando. O maluco tá voando. Você vê o cara tá voando. Você olha e fala, o cara tá voando. É o Superman. E aí, ele é um tênis muito querido. Então, por exemplo, você vê o Justin Timberlake falando. O Justin Timberlake é apaixonado pelo Air Jordan 3. E lá fora você vê um tênis muito querido. Então, você vê a lista de gringo. Ah, os melhores Air Jordans. O 3 tá sempre no topo. É muito difícil o 3 não estar em primeiro lugar. Só que aqui no Brasil, você vai em qualquer loja, tem sempre um 3 sobrando. Por que que o brasileiro não gosta do Air Jordan 3? Até mesmo o 5, o 6, o 7, o 11. Eles acabam sobrando. Por que que só o 1 vende tanto por aqui? É, vamos lá. A cultura no Brasil, ela pulou etapas. E quando você pula etapas, quando você não acompanha a história, você não dá importância pra ela. Então, Peter Moore fez um trabalho incrível lá com o Jordan 1. Legal, mérito pra ele. Mas o Jordan 3 fez com que o Michael ficasse na Nike. Então, tipo, que nem a gente falou aqui, ele poderia estar na Converse, ele poderia estar na Adidas. E ele quase foi. E foi coisa de uma reunião, assim, que ele não foi embora. Então, o Jordan 3 fez com que a gente viva o que a gente vive hoje por conta disso. Além disso, é a junção do maior designer de tênis da história com o maior jogador de basquete da história. E, realmente, a partir dele, gerar muitas outras coisas. Então, o brasileiro não consome a história do Jordan. O brasileiro consome o hype. E aí, o Travis Scott tem uma grande importância nisso. ele, e a Off-White também, eu diria, né? Tipo, a Off-White com o Detain, o Travis Scott, enfim, o hype que se cria em cima do tênis. E não tanto a história do tênis. Ninguém liga pra história do Jordan 1. Eu falei Peter Moore aqui, provavelmente o chat inteiro aí, um ou outro saberia quem foi o designer dele, do Jordan 1 e tal. Então, as pessoas não ligam pro que o americano liga. O americano, ele tem conexão com o tênis de verdade. Ele tem conexão com a história, com a importância. Então, o Jordan 3, ele tem uma importância muito grande pra história. Ele tem um design maravilhoso. Se alguém pensar assim, como seria um tênis? Imagina um tênis. Eu imagino um Jordan 3, sabe? Gordinho, bonitinho, assim. Tudo perfeito. Pra mim, o tênis é o Jordan 3. E aí, como você falou, 4, 5, 6, 7, 8 e tal. Se a gente pegar um americano e falar assim, o que você, sei lá, um americano que gosta de basquete, gosta da história e tal, fala assim, você prefere um Jordan 8 ou 1? Provavelmente ele pode falar o 8. Você vai falar o terceiro título, né? Você vai falar o terceiro título. Tipo, você prefere o 6? Primeiro título, né? Você entendeu? Fala o 14. É, o last shot, né? Você tem um motivo. Eu quero ter o último arremesso. Eu quero ter o tênis que o Michael usou no último arremesso, quando ele ganhou o sexto título. Tá ligado? Não é, ah, foda-se o 2. Foda-se o 1. Foda-se tudo. O importante é aquele momento histórico. O importante é eu estar com 12 no pé. Que ele estava gripado, entre aspas, né? Que ele estava lá com infecção alimentar e o cara meteu ponto em cima na cabeça de geral. É o momento histórico. O brasileiro está cagando para isso. Porque ele não consome isso. Ele não consome NBA. Ele não consome muito menos o Jordan. Então, para ele, tanto faz. O importante é o que está no hype. Se daqui a pouco o Travis Scott hypear o Jordan 4, ou seja lá quem for o artista que hypear o Jordan 4, vai querer o Jordan 4. Então, a gente vive muito a sombra do americano. Isso é entender o motivo. A gente veste o que o americano vestiu há três meses atrás. A gente consome o que o americano está falando que vai consumir. Então, o brasileiro compra muito induzido, sendo induzido pelo que a cultura americana está mostrando para a gente que a gente deve consumir. Então, a StockX lá está falando que o próximo tênis vai ter a revenda de 2 mil dólares. Foda-se se eu gostei do tênis ou não. A partir daquele momento, eu gostei. A partir do momento que eu olhei lá que a revenda é 2 mil dólares, eu gostei desse tênis e eu quero ele mais que tudo na minha vida. Não é a importância, não é o design, não é a cor, não é a história. É isso. É o tênis ser caro. Então, esse pulo que a gente deu, esse salto que a gente deu na cultura, a gente perdeu o motivo, a ligação, a conexão com o calçado. Por que você quer consumir aquilo? E tudo se torna meio volátil, tudo muito superficial. Como você falou, o Air Jordan 1, ele não é um tênis popular nos Estados Unidos agora. Ele sempre foi. Ele é relançado de tempos em tempos. Teve o relançamento em 94, teve alguns outros relançamentos, porque é um tênis muito querido, é um tênis muito desejado, é um tênis que existe toda uma cultura, uma história por trás dele. E eu tenho a impressão que, depois que sair na moda daqui, é capaz de nunca mais voltar, é capaz de nunca mais dropar um tênis por aqui depois que não for mais a modinha do momento e a moda for o Choques 2.0 ou for alguma outra coisa.